da quarta reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento 11.700, de autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja formulado o voto de congratulações com o diretor João Paulo Araújo, pelo Prêmio Educador Nota 10, da Fundação Victor Civita, com o projeto Escola Fechada, Escola em Movimento. Requerimento de autoria do deputado professor Clayton, de número 11.651, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, um pedido de providências para que seja efetuado aos professores da rede estadual de ensino, o pagamento do adicional por extensão de jornada, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 23 da Resolução 4.672, de 7 de dezembro de 2021, da Secretaria de Estado da Educação. Requerimento 11.603, de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações sobre cronograma e prazos para análise de currículos, divulgação das datas e horários de entrevistas, divulgação dos resultados preliminar, período de interposição de recurso, divulgação do resultado final, e contratação dos aprovados, referente ao processo seletivo simplificado, destinado à contratação de psicólogos e assistentes sociais para atuação na rede estadual de educação, por meio do edital SEE 02, de 19 de janeiro de 2022. Requerimento de autoria do deputado Charles Santos, de número 11.648, requer que seja formulado voto de congratulações com a Fundação Republicana Brasileira, pelos 15 anos da sua fundação. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação. Tem um endereço aqui, que é em Brasília, no Distrito Federal. Esses são os requerimentos que nós colocaremos no primeiro bloco de votação. Indago aos colegas parlamentares se desejam destacar para votar em separado algum requerimento. Se não, nós vamos votar em bloco esses requerimentos que acabaram de ser lidos aqui pela presidência. Os deputados em votação, os requerimentos. Os deputados que discordam, por favor, se manifestem ao microfone ou pelo chat. Aprovados os requerimentos. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão para votação de requerimentos de minha autoria. Obrigado, presidenta. Bom dia. Gostaria que a deputada Beatriz Serqueira pudesse fazer a leitura dos requerimentos de sua autoria. Obrigada perfeitamente, presidente. Requerimento 11.704. Requer que seja encaminhada a governadoria do Estado e a Secretaria de Estado e Educação um pedido de providências para que seja apresentado um cronograma de nomeações de todos os candidatos aprovados no edital da Secretaria 07-2017 e o planejamento para a realização de um novo concurso público para todos os cargos integrantes das carreiras previstas na Lei Estadual 15.293, em conformidade à decisão definitiva dos autos da ação direta de inconstitucionalidade, 5.267, pelo STF, e o grande quantitativo de cargos vagos na educação básica. Requerimento 11.702. Requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Luiz Rosa, ocorrido no dia 3 de março. Ele era doutor em Física, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e notável pesquisador científico. Requerimento de comissão 11.701. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que seja realizada com urgência a devida limpeza e capina na escola estadual Wilson Diniz Filho, localizada no bairro Palmital, em Santa Luzia, visto que as atuais condições de escola colocam em risco a segurança e a integridade física dos alunos e profissionais da educação. Requerimento 11.685. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que seja solucionado o problema da coabitação do prédio, do campus de São Francisco e da Universidade Estadual de Montes Claros, com a Escola Estadual Professor Raul Reginaldo, visto que o espaço atual para a operacionalização das duas instituições de ensino tem causado inúmeros transtornos, comprometendo o atendimento aos estudantes. Requerimento de comissão 11.579. Requer que seja encaminhado à Universidade Estadual de Montes Claros pedido de providências para a conclusão das obras do prédio 6, onde funcionam as clínicas odontológicas da instituição, tendo em vista os prejuízos que têm sido causados aos acadêmicos, bem como a interrupção dos projetos de extensão e a diminuição do atendimento à comunidade carente que dependem dessa estrutura. Requerimento de comissão número 11.634. Requer que seja realizada a visita à Escola Municipal Padre Xisto, localizado no Distrito de Piedade do Paraupeba, no município de Brumadinho, para verificar as condições de segurança de toda a comunidade escolar em conformidade com o manifesto de moradores e pais de alunos de piedade do Paraupeba. Requerimento de comissão 11.706. Requer que seja formulada manifestação de apoio aos trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede estadual pela deflagração da greve por tempo indeterminado a partir de 9 de março de 2022, tendo em vista o descumprimento do artigo 201-A da Constituição do Estado e a Lei 21.710, de 2015, por parte do Governo do Estado, quanto à ausência de pagamento do piso salarial profissional nacional. E último requerimento, presidente, de número 11.707. Requer que seja implementada a Lei Federal 13.278, de 2016, que determinou o prazo de cinco anos para que os sistemas de ensino façam a adequada formação dos professores em número suficiente para atender à inclusão das artes visuais, dança, música e do teatro como componentes curriculares obrigatórios no ensino de arte, na educação básica. São esses os requerimentos, presidente. Obrigado, presidente. Presidenta, demandam aos deputados que se algum deputado gostaria de, ou deputada, gostaria de destacar um dos requerimentos. Se não, vamos colocá-los em votação. Então, os deputados e deputadas que se manifestam contrário a algum requerimento, por favor, se manifestem. Aprovado todos os requerimentos, devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado professor Cleiton para a leitura de requerimentos de autoria minha e do deputado Betão. Para a votação, desculpa. Solicito ao deputado Beatriz Serqueira, presidente, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 11.610, autoria do deputado Betão, Beatriz Serqueira e André Quintão, que seja realizada a audiência pública para debater a importância estratégica da Fundação João Pinheiro, bem como o planejamento do governo do Estado para o seu fortalecimento através de concursos públicos, valorização das carreiras e novas tabelas salariais para os seus servidores. Esse é o requerimento, presidente. Vamos votar, então, os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Os deputados que discordam se manifestem. Aprovado os requerimentos, devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, professor Cleiton, deputado Betão. Finalizamos as votações e já deu início o plenário, então agora nós faremos as votações em plenário, mas antes me permitam apenas registrar o nosso apoio aos profissionais da educação da rede estadual, que em 2019, 2020, 2021, solicitaram e batalharam junto ao governo do Estado que ele fizesse propostas do cumprimento da legislação federal, estadual e da Constituição do Estado para o correto cumprimento e pagamento do piso salarial profissional nacional. Agora, em janeiro de 2000, final de dezembro de 2021, a portaria do Ministério da Educação e do Ministério da Economia definiu qual era o percentual do reajuste do piso salarial profissional. Reajuste para 2022 é de 33%. Portanto, o governo do Estado, cumprindo a Constituição do Estado, cumprindo a legislação federal, que é a Lei nº 11.738, e a legislação estadual, que é a Lei nº 20.710, de 2015, tem o dever de apresentar à categoria a organização do cumprimento desse reajuste. Lamentavelmente, o governo do Estado não apresentou nenhuma proposta do cumprimento do piso salarial profissional nacional, motivo que levou a categoria a uma votação e deflagração da greve a partir do dia 9 de março. Então, quero aqui manifestar o nosso apoio a esse importante movimento, lamentar pelo governo, nos seus três primeiros anos, nada a apresentar à categoria que ainda enfrenta a precarização das suas condições de trabalho, uma carreira completamente estagnada, e ainda um ataque à carreira, porque tem um projeto do governo do Estado que quer retirar da valorização da carreira o nível de doutorado, que boa parte da categoria ou já tem doutorado, ou está estudando. Então, quero manifestar o nosso apoio, colocando aí os nossos trabalhos parlamentares, o da Comissão de Educação, aqui da Assembleia Legislativa, à disposição da categoria, e brevemente, agendaremos uma audiência pública, convidando a Secretaria de Educação e a Secretaria de Planejamento e Gestão a debater esse assunto aqui conosco, porque essa também é uma tarefa da nossa comissão. Indago aos colegas parlamentares se desejam fazer uso da palavra antes de nós encerrarmos. Podemos finalizar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Tenhamos um bom dia. Obrigada. Obrigada.